Música Vou na calada da noite, vá dia Vou sentindo arrepios na espinha Digas o que disseres, quando tu quiseres Eu serei sempre assim Entre rodadas e mulheres, copos e prazeres Há sempre quem fala de mim Vamos dançar, cantar Vamos fazer amor, em qualquer lugar Vamos sair e nos divertir, que aqui o tempo Vou lá, sem parar Dançar, cantar Vamos fazer amor, em qualquer lugar Fugimos para longe de tudo Que nos faça pensar Deixa para lá os problemas do passado Entra comigo no barco E rema para o mesmo lado Entre sonhos e fantasias, tristezas, alegrias A vida é mesmo assim Entre a chuva e o vento, a tempestade e o lamento Há sempre quem fala de mim Vamos dançar, cantar Vamos fazer amor, em qualquer lugar Vamos sair e nos divertir, que aqui o tempo Vou lá, sem parar Dançar, cantar Vamos fazer amor, em qualquer lugar Fugimos para longe de tudo Que nos faça pensar Vamos fazer amor, em qualquer lugar Hoje eu não vou Discutir contigo Veste o teu melhor O teu melhor Vestido Vamos fazer amor, em qualquer lugar Vamos fazer amor, em qualquer lugar Ora bem, quem está aqui com ideias esta tarde mas não vai ter hipótese é Leandro Leandro Cruz Olá Leandro Está bom? Espetáculos por este país fora, muitos? Uff, 500, para aí 500 Olha, vamos olhar para a câmera Se não for Para aí 500 Qual é a câmera? Pode ser qualquer uma delas A minha é aquela A tua Olha, está aquela ali com luz Ok, sim, sim Nós estamos a fazer o que está na moda Estamos a fazer concertos low cost Ah é? É, low cost Portanto, é uma guitarra Quem canta a metade da música só? Não, cantamos só com uma guitarra e não levamos o resto da banda Porque assim é mais barato Mas sai tudo igual? Não, sai tudo diferente Se fosse igual, tinha piada Mas para melhor? Não sei, as pessoas é que sabem Mas para não perder muito tempo Amanhã vamos estar na Fiqueira da Foz Sábado em Lourosa No outro sábado em Aroca Que está na moda Depois na Praia de Cortagassa E depois na Praia de Smuris Mas hoje, hoje à noite Vamos estar aqui em Espinho Ah é? A comer um bom peixe A beber um bom vinho Não, não, para já temos ali umas santos presuntos O Zé Grande ainda está ali a aviar os presuntos Aliás, estão-nos a estragar com mimos Porque o Esquimó, que é uma gelataria aqui mesmo ao lado Está a distribuir gelados por toda a gente Se virem alguém com um prato na mão E de garfo a comer gelado É porque foi contemplado com esta oferta Para refrescar esta tarde de verão total Então, não, não, estamos a trabalhar Então amanhã não comi a fatia porque estou a trabalhar Ok, ok Muita música então Sim, alguma Eu queria aproveitar para lhe oferecer este disco Ah, sim, sim Ou se levar para casa Mesmo que não o ouça guardar no seu lugar Não, não, vou ouvir, Olhando Vou ouvir Vou ouvir E é o que se vai tocar aqui hoje em Espinho Exatamente É um disco, não Hoje é para comer Hoje em Espinho é para comer É um disco que se chama O Último Minuto E eu vou deixar aqui uma mensagem para todas as pessoas De Espinho e não só Para todo o mundo Estamos a chegar a todo mundo através da... Exatamente Cada minuto que passa pode ser tudo o que nos resta na vida E mesmo assim nós continuamos a desperdiçar o nosso tempo Como se ele fosse infinito E ele não é e nunca será Temos aqui um poeta É assim mesmo Obrigado, obrigado Obrigado eu pelo vosso convite Obrigado Bem Obrigado por todos a todos vocês